Os jogadores de uma rua da Freguesia do O, na Zona Norte, têm um motivo a mais para torcer para o Brasil amanhã. Eles ganharam hoje o concurso que elegeu a rua mais bem decorada do bairro. Muita cor, muita bandeirinha, muita gente famosa. Na decoração da rua Geraldo Alves de Carvalho, na Freguesia do O, não faltou perfeccionismo. Pudera, a base dos desenhos saiu das mãos de dois artistas. E com a ajuda do resto da galera, está aí o tapetão da Copa. No começo, como o pessoal estava confundindo muito política com futebol, houve uma certa desaprovação. Mas quando começaram a ver que o trabalho estava sendo bem desenvolvido e que a coisa ia ficar bonita, todo mundo veio junto, cada um participou com um pouquinho, colaborou com o trabalho, com o tinta, com o que pôde. O Felipão é uma das obras do Alessandro. O acabamento, as sombras, os efeitos, assim, é só eu que faço. Tipo assim, eu posso fazer o desenho todo e pedir para a pessoa vir pintando das cores. Mas aí depois eu tenho que vir dando acabamento em tudo. Aqui o importante foi ter criatividade, harmonia, grandeza. Importante mesmo, já que a rua é uma das 36 da Zona Norte que participaram do concurso Nossa Rua na Copa, da subprefeitura da região. E o prêmio não podia ser mais brasileiro. A Copa do Mundo tem tudo a ver com festa, com churrasco, com mulata, com samba. Então nós vamos agraciar a Rua Campeã com um telão, um churrascão e um samba da melhor qualidade. Do outro lado do ringue, o pessoal da Brasilândia. A Rua Vicente Jorge abriga a história do time do bairro. E é claro, foi a escolhida para ganhar as cores da seleção. O resto da galera vai pintando, vai pintando a guia, vai fazendo a bandeirinha. O pessoal do carnaval fez aí nosso fuleco, fez parte do nosso carnaval de 2014, do nosso bloco, nosso time. Então é todo mundo e vamos para cima. Nesta Copa, as tradicionais ruas coloridas do Brasil ganharam destaque mundial, graças a uma ferramenta adicionada ao Google Maps. Com apenas alguns cliques, é possível conferir as pinturas de pertinho na tela do computador. A rua mais famosa da freguesia está lá. E agora, com o status de campeã. Geraldo Alves de Carvalho. Bom, a vitória desse pessoal aqui já está garantida. Agora é torcer pela seleção. E o que não vai faltar, com certeza, é incentivo do pessoal aqui da Zona Norte. Vai Brasil!